O Sindicato dos Trabalhadores de Administração Local e Regional lança o repto às autarquias abrirem concurso para os abrangidos pelo programa Recuperar. É uma particularidade da região a que o CETAL soma às reivindicações nacionais de recuperação das carreiras e admissão de precários. Trabalhadores de Administração Local e Regional estão em plenário sindical depois de uma reunião da Comissão Coordenadora. Sobre a mesa, reivindicações de recuperação das carreiras, que afirmam destruídas, atualização das remunerações compensatórias por insularidade, admissão de precários e a preparação da presença açoriana na manifestação nacional marcada para Lisboa no dia 16 de março. Não vão de autocarro, mas vão de avião. São poucos, mas vão estar identificados. A gente faz questão que estejam identificados com uma delegação pequena, naturalmente, tem custos, mas é para todo o país e para todos os trabalhadores e os assessores vão estar representados. O descongelamento das progressões é um ponto de fricção com o governo, já que existem diferentes interpretações. Ao fim de tantos anos em que se criou a expectativa de que podiam progredir, o mínimo que se podia fazer é que progredissem efetivamente o salário. Porque a ideia é que se tenta fazer crer que progredem na carreira não exista, as carreiras foram destruídas. A progressão numa posição para outra, que não implique como consequência o aumento salarial, defrauda naturalmente a expectativa que foi criada junto à opinião pública. A aposta num salário com direitos é um dos temas a aprofundar com dirigentes e delegados sindicais no plenário deste dia 20 de fevereiro. Mas já na reunião da Comissão Coordenadora foram abordados alguns casos específicos da região. No caso dos Açores, estamos confrontados com uma dificuldade muito grande, que é a dimensão do programa Recuperar, que em alguns casos quadruplica o número de trabalhadores do mapa pessoal da Câmara. E portanto, queremos que está aberta aqui uma possibilidade das autarquias da região dos Açores de abrirem concursos nos termos da lei, são obrigadas a fazê-lo. A regularização dos vínculos precários soma-se a contratação de serviços privados para o cumprimento de obrigações municipais a preços superiores àqueles que as autarquias pagariam a funcionários e a atualização das remunerações complementares. Problemas que serão também colocados ao Governo Regional dos Açores em ocasião a definir.